Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, sejam todos muito bem-vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso E-Games, invadindo a sua tela para mais uma madrugada insana, senhoras e senhores, para mais um episódio icônico e cheio de terror, suspense, armadilhas, arapucas em The Quarry É isso mesmo, hoje vamos continuar a nossa saga nesse jogo delicioso, nessa novelinha tão maneira que a gente está fazendo aqui no nosso programa Se você está assistindo pelo Youtube, essa se eu não me engano é a parte 9 ou a parte 10, já vai dropando o seu like por aqui, já vai compartilhando com a galera, já vai apagando a luz Já vai criando aquele clima irado, porque o programa de hoje vai estar, ó, chuchuzinho no azeite É, chuchuzinho no azeite é bom, é gostoso, vai Ó, vamos ver aqui que o programa de hoje nos reserva, roda aí, já estou falando besteira O diretor Hideo Kojima foi vítima de uma fake news absurda, sabia caras? Circulou aí na internet uma foto do criador de Death Stranding e de tantos outros clássicos Como se ele fosse o responsável pelo assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão E no universo de CSGO, a Natus Vincere alcançou o primeiro lugar no ranking mundial Segura aí Simple e seus comparsas, né? Segura a equipe da Ucrânia E claro que não vamos deixar a nossa gameplay de The Quarry de lado, muito pelo contrário, vamos jogar bastante hoje Bora saber mais detalhes dessa história que está cada vez mais sinistra e assustadora E antes da gente abrir a nossa caixa de entrada com notícias, bora com a primeira dica do Password Tá na tela pra vocês, ó, a primeira dica diz está presente em The Quarry Está presente em The Quarry São duas, quatro, seis, oito, nove letras, é isso? Duas, quatro, seis, oito, nove letras E uma única palavra Eu não faço ideia do que seja Enfim, se você sabe, responda rápido lá no Twitter Hashtag The Quarry no AI Games O primeiro que acertar junto da hashtag O Password do dia, da madrugada, no caso Aparece aqui no nosso próximo episódio Fechado? Agora é hora de notícia, hora de informação Deixa eu já ir abrindo aqui, ó A nossa caixa de entrada Caras, se liguem nessa história maluca e até certo ponto perigosa, caras O diretor Hideo Kojima, criador da franquia Metal Gear, de Death Stranding, It, etc Ele foi envolvido numa fake news pesadíssima, velho Circularam fotos no Japão Do japonês, né, do Hideo Kojima Como sendo o assassino do ex-primeiro-ministro do país A mentira, ela tomou proporções tão grandes, tão sérias Que até Demian Rie, um político francês aí de extrema-direita Compartilhou fotos do Kojima no Twitter dele, oficial Com a frase A esquerda mata, fecha aspas O canal grego de TV, AntTV1 Também usou a foto aí do Kojima como sendo responsável pelo assassinato A Kojima Productions divulgou um comunicado no Twitter Informando que consideram tomar ações legais, né Em relação a essa disseminação de fake news Enfim, está chegando a um período aí de eleições no Brasil Período muito turbulento no mundo, né, cara Vamos tomar cuidado com a quantidade de notícias que chegam pra gente Informações que chegam através de redes sociais De aplicativos de mensagens Vamos tentar apurar melhor, né E ter certeza do que a gente está compartilhando Porque isso é perigoso de verdade Shinzo Abe, que era o primeiro-ministro do Japão Ele foi morto a tiros na última sexta-feira Durante um comício E o responsável foi detido no mesmo dia, né O assassino foi detido no mesmo dia Agora vamos falar de coisa boa Vamos falar de esportes, cara Porque no mundo do CSGO A Navi ou Anatos Vincere É nada mais, nada menos Que a melhor equipe do mundo É, os ucranianos se classificaram Pros playoffs aí do IEM Cologne E superou a FaZe Clan no ranking da HLTV Nessa segunda-feira A FURIA, que representa o Brasil, né Tá ali na oitava posição Pegando ainda a top 10 do ranking mundial E a equipe nacional, né A equipe brasileira mais bem colocada A Imperial de Fallen e companhia Ocupa a 18ª posição E agora chega de conversa, hein Chega de notícias, chega de informação Chega de papinho Bora fazer o que nos move, né Eu sei que vocês estão com pressa, cara Aqui no canal das extremas emoções É hora de The Quarry Bora playar Muito bem, senhoras e senhores Estamos aqui exatamente onde paramos No último episódio Tá sinistro, cara A gente tá controlando aqui a Laura Estamos juntos do Ryan também A gente encontrou aqui uma pele, né Cadê? Cadê a maldita pele Que encontramos aqui, ó Sei lá, a gente encontrou uma pele Aqui no último episódio Que acabou virando Uma evidência, né Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Só pra ver como é que o lugar tá legal Cadê? Evidências Pele com cicatrizes, né Um pedaço que parece ser de pele machucada Ou com cicatrizes Vambora, cara Aqui nesse campo de escavação Já a parte mais distante do acampamento Que a gente esteve até agora E a Laura tá aqui com a sua doze Vambora É uma queda e tanto, ó Cavernas O que tá escrito aqui, ó Não entre Tá Como a gente sai dessa fossa? Olha só quem tá fazendo piada agora É Vai ficar fazendo piadinha, meu amigo? Ali tá dizendo que, ó Caverna Não entre Você não é bem-vindo Mas vambora, né Vai ficar por aí, ô Ryan? Mas e aí, qual é a sua? Como assim? Esse lance de cara solitário e misterioso Isso não combina com o negócio de Ai, eu adoro meu acampamento Então eu não sou padrão É isso que tá dizendo? Ah... Hum Inquisitiva, vai E que padrão seria esse? Nenhum, esquece Você sempre faz isso? Isso o quê? Ah, começa uma conversa E aí depois volta direto Pra dentro da sua concha Talvez eu não queira mais conversar com você Ah, uau Encantador Você tá solteiro, não tá? Tô Por quê? Por nada Ih, é o meu namorado do Max? Meu, hein Vai ficar dando mole pro cara assim, pô Por aqui, tô vendo uma luz É... Vixi Ou fica Parado aí Você decide Nossa, quase que eu deixei Não tinha percebido Cara, quick time event Comecei Tirou com uma mão só, né? Quem vai entrar no túnel do pesadelo primeiro? Você ou eu? Agressiva Será que a gente vai escolher? Não Tá, vamos embora caras Opa Roda da sorte Vamos dar uma olhada Mais uma carta de tarô aqui pra gente A roda da sorte Afinal, sorte não passa de uma roda girando Às vezes você tem que se arriscar O karma O karma funciona de jeitos misteriosos Mas favorece Quem presta atenção Abra os olhos A roda gira Mas olhos de águia Conseguem ver Onde ela vai parar Então, ó Essa é uma carta aqui Que pode Ajudar a gente Em determinado momento do jogo Vamos ver o que a moça do tarô Tem a dizer lá, né? A véia do tarô Cara, onde que isso aqui vai dar, mano? Será que isso aqui vai dar Lá onde o Jacob foi preso? Parece ótimo A mansão dos Hackets? Porque quando a gente caiu A gente caiu fora da mansão deles, né? A gente tava ali no Na floresta ainda, né? A gente caiu numa mina, ó Boteias de aranha Pra cá não tem nada O que que é isso aqui? Um chapéus Tipo capacetes, né? Uma máquina de costurar antiga Isso aqui, ó Você apertava aquele pedal grandão ali E aí ela Funcionava Tem uma luz aqui pro nada Parece que a gente já tá Mais perto da superfície, né? Depois de ter caído Tão longe Tão profundamente Alguma coisa pra cá Aqui vai ter, ó Garrafa de vinho Porque tem o Molotov Parece que achamos a festa É álcool Da época da lei seca São túneis de contrabando Então essas bebidas já tem quase 100 anos Devem estar boas Boas? Tá mais pra vintage Já virou vinagre Então os rackets faziam bebida clandestina Faz sentido Deve ter mudado de ramo Quando a pedreira fechou Vamos Sem viagem no tempo É, vambora Temos mais o que fazer O nosso problema aqui Não é bebida clandestina Contrabando de birita, né? Você acha que é a saída? Não sei Eu tô completamente perdido É, eu também É, só tem essa porta aqui Será que a gente vai jogar com eles ainda Ou vai mudar? Mudou Chegamos a Caitlyn No chalé de Hackett's Quarry Ela tá com a Abigail Como é que é o nome desse cara mesmo? Esqueci, ó O Dylan E tá com a Emma também Então uns quatro aí, ó Se bem que eu acho que a Emma Não tá exatamente com eles, né? Apesar de estar aí no No chalézão O chalé principal, né? Já apagaram as luzes aí? Pois apaguem É... Que porra aconteceu aqui? Ah Foi mal o quê? Temos que continuar, mano Nada de bom Vamos continuar Não é seguro O senhor H vai ficar uma fé Olha, na verdade Se metade do que a Laura disse for verdade Tô um pouco me fodendo Pro que o senhor H acha Claro O que aconteceu com o Jacob e a Emma? Provavelmente nada Eu espero A gente vai atrás deles Me avisar? Eu acho que o mais seguro O mais responsável É procurar ajuda Certo Depois a gente volta Pra buscar eles Porra, largaram os amigos, hein? E o Nick Muito amigos É, o Nick já tá transformado, né? A gente tem que matar Quem mordeu o Nick E a gente não sabe exatamente Quem foi, né? Quem mordeu o Max também E a própria Vixe Tem alguma Tem alguma coisa aí? Não é bicho, né? Eu não sei O que foi isso? Jacob Emma Será que Acha que eu devo abrir? É com você, amigão Tá louco Será que a gente abre? A gente não vai escolher, não Deve ser algum bicho, cara Ah! Que susto, porra! Ela me cegou! Ah! Ela me cegou! É a gente! Merda! Onde? Meu Deus! Eu... Espera! Me desculpa! Dylan, me desculpa! Eu não sabia que era você Eu tava muito assustada Eu achei que... Não é pimenta! O que? Que aromatizante Pô, que isso? Ah! Pô, Dylan Que papelão, cara! Eu só achei isso lá na van Que papelão, velho! Bem, encontraram a Emma agora, né? Bem que ela já aparecia no mapa aqui Eu ia falar Pô, o cara perdeu a mão Tomou spray de pimenta na cara O cara só se ferra Ela não tinha visto de lancinha ainda, né? Ela tava na delegacia Esse tempo todo Loucura, né? Todo esse tempo Nós nos divertimos no verão Sem nem saber Nossa Ela manja ainda a mecânica Tá, vai andando pra lá? Preciso de você Incentiva O Dylan é mó sarcástico, né? O que exatamente a gente vai fazer Tipo, a van é legal Mas não é nenhuma Fortaleza Tem um abrigo embaixo do chalé Lá deve ser seguro por enquanto Beleza Ab, vem comigo Boa sorte Lá não é nada seguro, gente Lá mora o menino cão Caraca Caminho escolhido, gente Era pra eu ter sido má com ele Eu acho Putz, grila, cara Babou Legal aqui, hein? Tomamos a decisão errada Eu achei que a gente fosse pra velha já Esse capítulo tá longo, né? Vamos Vamos que vamos Não gostamos Porão da casa dos Hackets Então a gente tá no lugar do Jacob mesmo Fala baixo você Caraca, hein, irmão Essa Tende a ser a parte mais sinistra do jogo, tá? A gente deve tá chegando aqui ao final do game Vou ficar andando assim Meio que em zigue-zague Porque se tiver uma carta por aqui, cara A câmera, ela é muito Ó, ó lá Que isso? Que isso? Vamos O imperador Vamos dar uma lida aqui, ó A câmera, ela é muito precisa Então às vezes É um movimento que você faz Que a câmera abre e mostra a carta Elas ficam bem escondidas O imperador Parece aquele chapéu É importante a gente prestar atenção Em cada um desses dilemas aí Das cartas de tarô, tá? Aqui tem tipo uma fornalha, ó Pista descoberta Destiladora de rum Uma antiga destiladora de rum Provavelmente da época da lei seca Uma relíquia do passado Da família É só uma velharia Os negócios estavam bons, hein? Pô, eles tavam fazendo muita bebida mesmo, hein? Opa A imperatriz Cara, tá tendo muita carta aqui, velho Olha lá Já encontramos o imperador Já encontramos mais o quê? Os amantes, né? A roda da sorte E agora a imperatriz Acho que tudo isso nesse capítulo, né? O carro a gente já tinha pegado no capítulo anterior Foi até uma parte que a gente viu ali Não deu pra entender muita coisa Que tá ali o Dylan E a Caitlyn Na imagem, né? A gente viu no episódio passado A imperatriz Vou ler aqui pra vocês, ó Olhe só para ela Aqueles que estão no topo Caem com mais força É uma pena alimentar monstrinhos E viver o bastante Para vê-los matarem você Mas é exatamente O que ela merece Eu acho que aqui Essas cartas estão fazendo alusões Gente, a mãe da família Hackett, né? A matriarca Que tava ali agora conversando com o policial Certo? E o imperador O vovô lá da família Hackett Que deve ser o patriarca, né? A autoridade, paternidade O pai da família Estruturas criadas para caírem, não é? Os fortes caem E os impérios vão junto Deixe que sangrem Deixe que matem uns aos outros Deixe que apodreçam Então, assim Não é para a gente ter pena Da família Hackett, não O que as cartas de Tarot Pelo menos No meio Na minha interpretação Estão querendo dizer É que a gente tem que Deixar sangrar aí O pai da família Hackett Deixar ele apodrecer E a imperatriz, ó Aqueles que estão no topo Continuam com mais força É uma pena alimentar monstrinhos E viver o bastante Para vê-los matarem você Ou seja Ela prende os Os monstrinhos, né? No caso, os lobisomens Ali no porão Da casa dela E eles mesmos Podem matá-la Mas é exatamente Isso que ela merece, ó Tá dizendo aqui na carta, cara Vambora Foi o que eu entendi Se vocês entenderam Algo diferente disso Digam aí no chat Digam aí Na hashtag TheCoryNoEgames Vambora A gente veio por aqui Vamos continuar por aqui A gente poderia ter ido Até por ali no começo, né? Se a gente fosse por ali no começo Talvez a gente não pegasse a carta, hein? Da imperatriz Ainda bem que eu vim primeiro pra cá Ó, sangue Toma E, e, e QuickTime Event Acho que Cuidado Eu tô bem Se ele escorrega aqui Era uma barulheira só, hein? Babou, hein? É o Nick e o Jacob Estão presos aqui O Nick transformado Acho que não vai vir, não Tá preso Só se for outro Ah, meu Deus É, são eles Vamos, vamos, vamos É o resgate É o resgate Porra O que aconteceu contigo? Ele tá doidão, mano Abrir jaula? Não, não vou abrir, não Aí Peça uma ideia Elétrica, né? Jaula 5 Puta merda Olha, você tem que me tirar daqui Como? Tá eletrificada Tá, olha Tem uma caixa Lá no canto da sala Acho que é o controle das grades Sacou? Eu ouvi um velhote O cara da floresta Ele tava usando ela Tá A gente vai ter que deseletrificar Cinco, três Por que você veio aqui, Travis? Devia estar com os outros É como eu digo Ficamos a noite toda Tentando proteger as crianças Se ele voltar pra delegacia Ferrou, hein? É aquele Ela morreu Pô Não Neta dela Os meninos estão trazendo ela Sempre soube que você tinha um parafuso a menos na cabeça Ela não morreria assim Bala de prata Ela morreu, mãe Nossa A véia vai ficar uma arara, hein? A Kaylee era filha do Chris Hackett, né? Que droga Quem matou foi a... Não, não Não, não Não, não Ela vai ficar muito bolada Não, não Não, minha netinha Não, minha pequena Kaylee Não, minha Kaylee Minha netinha Kaylee Não, seu merdinha Não, minha pequena Kaylee Como você pode Foi ele que matou? O que você fez com ela? Eu acho que foi a Laura que matou, lembra? Lá na piscina Foi a Laura Parar a Laura, mano É o Nick Ainda bem que eu deixei Ainda bem que eu paralisei ela Que acharam dois de nós Seja lá o que isso quer dizer Quem quer que seja ele Não vai sair daqui Lembra? Temos que ter certeza Você prometeu Ryan Ryan Você tem que me tirar daqui É sério, cara Tá sendo escurraçado pela própria mãe, né? A gente tem que tirar os caras daqui Cara, ainda... Se eu não paro ela ali Ela mata o Nick, cara Bala de prata no Nick É matar o Nick, cara A gente ainda pode salvar o Nick Cara, eu vou ajudar o Jacob Claro Ok Ok Tá legal Me ajuda aqui Ok, então Se não o Jacob morre, pô Você tem que Abrir a minha porta E aquela ali E com certeza não a outra Ah, legal Valeu, deputado Não, vai tomar no cu Tô tentando ajudar Não, vai você Eu quero ajudar Calma, calma Tá, tem um painel Ali na parede Tipo uma caixa, sei lá Deve dar pra usar os botões Pra isolar cada uma das jaulas Ih, lá vem puzzle, hein A gente não... Ó, jaula 5 e jaula 3 Prestem atenção Caminho escolhido, cara Não tem 5 e 3 aqui Ó, 7 é a do Nick A gente não pode abrir a 7 Ai Tô tomando choque junto, velho Ó Ó Vamos lá Não tem 5 e 3 Pode ser a soma Né 1 mais 4 Abre a 5 Depois a gente abre o disjuntor 3 Mas acho que a gente tem que fazer um de cada lado Tá ligado Não pode fazer 7 nunca Pensa, galera O 3 tem Não tem o 5, né Cara, eu vou fazer, ó 3 e 2 Cara, seja o que Deus quiser 3 e 2 Dá 5 2, 4 e 1 Não vai dar, mano Agora já era Será que eu posso usar o 2 Depois de novo? Se eu puder, dá bom Se não, deu ruim Ó, abriu Isso, cara Boa Agora não caga no pau Continuar Será que vai chegar alguém? O som do frio, cara Ah, ele resetou Ele resetou Então vai dar 2 Nossa Se não resetasse Tinha dado Beyblade, cara Eu fiz do jeito mais difícil possível, ó Vai dar 2 mais 1 é 3, pô Abriu Vamos Vamos, Brasil Se a gente abre a 7, cara O Nick mata os dois, pô Você tá horrível Quer dizer É, a Laura e ele Cadê todo mundo? A Laura e o Ryan Ah, Jake Nada da Emma Não sei onde ela tá Vai e alcança eles Cara, que cagado agora Eu não sei se tem como voltar pelas minas Vai com eles por cima, pô Ele vai voltar por baixo? Se separaram? Jacob agradece a sua ajuda Aí é Óbvio, né É o mínimo, né Cara, eles vão subir Não, minha Deus Não, minha Netinha Meu Deus, cara Não, a minha Queile Não, a minha Queilezinha Cara, que burrice Subir aí, gente Vai ter que subir Atirando já Então A Imperatriz Você prendeu Foi aqui na sua mão Você disse isso Foi você Meu Deus Sabe demais pra isso agora Mas E se tivesse sido Eu Ou 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 Bob Tá, e aí Ela Ela era da família Um bom menino Protege a família Você não é um bom menino Tá certo a vovó Eu Eu queria desfazer isso Eu queria desfazer tudo isso Mas não posso É Mas eu não Eu não entendo por quê Porque você não resolveu o problema Quando teve a chance Resolveu o problema Tá ouvindo o que tá dizendo Consigo me ouvir muito bem Eu sou velha, não surda Eu sou um policial Entendeu Agora eu sou cega Seu filho da puta Que isso Olha o linguajar Mãe 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 Não venha com mãe Senta por favor Por favor Não me diga o que fazer Por favor E não fique andando por aí Como se você fosse melhor Que todo mundo Porque não é Quer se sentar Por favor Não me diga o que fazer Seu Pedaço de merda Que isso Ah, não Ah, boa Pega o controle Acho que não é essa Deve ser outra saída Pegou Que isso, cara Pô, é muito burra É muito burra, cara Eu não tive culpa não, cara Ela ficou ali parada E fazendo barulho Foi escopeta na mão Nem pra tirar, cara Vamos ter uma consulta de tarô agora, né Uh Musicão, tá Tá com cara de fim de capítulo, hein Ou não Fim de capítulo Cartinhas de tarô, hein Trouxe várias Está orgulhosa, né Com sorte Você trouxe mais algumas das minhas cartas Vamos dar uma olhada Imperatriz A Imperatriz Olha só pra ela Aqueles que estão no topo caem com mais força É uma pena alimentar monstrinhos e viver o bastante para vê-los matarem você Mas é exatamente o que ela merece Tu vai ler a mesma coisa que estão nas cartas? Traz algo diferente aí pra nós Os amantes A harmonia no desacordo Trazida à tona apenas pelas chamas da paixão Sangue é bombeado do coração Quase dá pra sentir o gosto E sentir esse gosto pode salvar uma vida A roda da fortuna Afinal, a fortuna não passa de uma roda girando Às vezes você tem que se arriscar O karma funciona de jeitos misteriosos Mas favorece quem presta atenção Esse roda da fortuna é bom, hein, cara A roda gira Mas olhos de águia conseguem ver onde ela vai parar Eu acho que é a melhor O imperador Autoridade, paternidade e estruturas criadas para caírem, não é? Os fortes caem Esse é o velho da família lá, né? Deixe que sangrem Deixe eles se matarem Deixe que apodreçam Detalhes? Ver mais Claro que eu quero detalhes Então escolha a possibilidade de futuro que você quer ver E preste atenção Tente achar lucidez no caos E aí, galera? Vamos escolher qual agora? A roda da sorte, o imperador, a imperatriz ou os amantes? Os amantes? É tipo assim Em determinado momento Alguma Alguma mulher vai precisar morder um homem Pra salvar a vida dele A Laura, ela tá infectada, né? Ela foi infectada pelo Max Tanto é que o olho dela regenerou O próprio Max regenerou na prisão, lembra? Que ele acorda sem nenhuma marca de sangue nem nada Depois de ter explodido lá e virado um lobisomem Então acho que Alguém falou nos comentários Se eu não me engano O nome dela é Cynthia Obrigado aí pela informação Elucidou aqui a nossa cabeça De que Os... Quem tá infectado pelo lobisomem Regenera-se Né? Então Eu acho que em algum momento A gente pode precisar morder, né? Tipo a Laura morder alguém Eu ia falar o Ryan Porque o Ryan tava junto com ela Mas o Ryan já saiu correndo Pode ser até que seja outra pessoa Pode ser que não seja nem a Laura, né? Por enquanto é a única infectada Dentre as que a gente comanda Eu vou ver a roda da sorte, cara Porque eu não faço ideia Os outros três aqui As outras três cartas Eu faço ideia do que seja, sabe? O imperador é o velho da família A imperatriz é a velha da família E o The Lovers Eu imagino que seja algo Nesse sentido aí Que eu falei agora Roda da sorte, mostra Ih Ai Cara, não deu pra entender nada Deu pra... Ainda tem Tome cuidado Tome muito cuidado Cara, deu a entender Que quando a gente tiver com o Ryan E a possibilidade de atirar Ou não Em alguém Ou em algum bicho e tal Se ele refugar Vai dar Beyblade Se ele não atirar Vai matar todo mundo Espero que eu esteja certo Vambora Mais um capítulo, hein, moçada Capítulo 10 E se a gente fosse Andando pela estrada Não é a estrada principal? Não Isso é propriedade dos Hackett A estrada principal Fica uma milha pra lá Nossa Como é que eu sei mais Sobre tudo isso Do que você? Cala a boca Então é mais uma hora De caminhada Pra estrada principal E depois mais umas Três ou quatro horas Até o próximo Sei lá o quê É Que susto Vamos continuar Dá que sacanagem, cara Eles estão no meio da floresta Acho que eles estão indo pra casa dos Hackett também, né Depressivo ou positivo? Positivo, vai É Eu acho que sim É bem Singular Eu poderia arrumar Uns acessórios diferentes É, cara Vai com tudo É uma história e tanto É Eu acho que dá pra falar Disso no programa Da estação de rádio Todo mundo vai rir disso Daqui a uns anos Você e eu Talvez até o Ryan Curioso Você acha que perdemos A nossa chance Ou reflexivo Preciso de um tempo pra mim Curioso As coisas Estavam Indo bem Lá na fogueira Eu Eu tô Eu tô ficando doido Alguma coisa ia Rolar Sempre tem o ano que vem, né Olha Que engraçado Mas não importa Mais mesmo Parece que descobrimos O tipo do Ryan Confiante E Heroica Com um tapa-olho Piratas? Vai que a perna de pau tremeu Pronto Aí, ó Chegaram o quê? Parece a casa dos Hackett Ou não Não, ferro velho Tomara, né Meu Deus, cara Abrigo de tempestade Do chalé de Hackett's Quarry Então eles vão lá Pra baixo, cara Onde a gente sabe Que já deu ruim, né Não pode ser Aborrecida? Para com isso, Emma Ou curiosa? Por que você Aborrecida, irmão Para com isso, Emma Não é hora de piadinha, não Parar com o quê? De atuar Você fica atuando Desse jeito Não tem graça Ah, desculpa Eu sou Abigail Eu sou clinicamente incapaz De me divertir Sabia eu Petir numa cirurgia Quando eu ainda Era pequenininha Apenas pare, né Irritada Isso aí Você não percebeu A gravidade disso tudo Meu Deus Eu estava tentando Te distrair Achei que você Precisava rir um pouco É, não rolou Desculpa Se eu tentei animar Minha amiga Da próxima vez Nem tento Tá Tá Olha Olha Foda-se essa noite, né É Qual é? Quero te ouvir dizer Ih, olha lá Foda-se essa noite Que ela se foda até de manhã Tá bolada, Abigail, né Mas no fim As duas terminaram rindo Casa da Fia Agora Me larga, sua bruxa velha Eu vou estourar sua cara Puta É agora Tirambaço Todo mundo se acalma Não pode atirar No que não vê, querida Ih Que isso Babou Te peguei Vai pagar pelo que fez com a minha game Me solta Solta Vamos Que isso Estouramos os miolos dela, cara Mas que porra tá acontecendo aqui Olha o Bob Acorda Querida Vamos Meu Deus, cara Acorda Acorda Ela morreu Bob Bobzinho Bobzinho A mamãe morreu Bobzinho Não 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 Já chega de Já chega De proteger Travis Ele vai matar a gente Corre, velho Já era Matou Consegui Ai, ele meteu a faca no Ryan Matamos o Ryan Matamos o Ryan Meu Deus, cara Meu Deus, cara Será que era pra eu não Não tentar arrancar a arma dela? Será que eu fiz alguma coisa errada aqui, cara? Meu Deus Ele só enfiou Ele não girou, né? Se ele girasse Já tinha morrido Ainda há esperança Tá, beleza Isso não é bom Não pode tirar, cara A não ser que tu tenha Não, não tira, não Não vou puxar Senão vai Ele precisa de algo pra estancar, cara Não vou puxar, não Eu não vou fazer isso Nossa, o caminho escolhido, mano Será que eu fiz besteira, cara? Se ele não morreu A gente acabou de matar ele também Mas eu acho, cara Pensando Racionalmente Ele não pode tirar a faca, não, cara Ele teria que estancar o sangue, ó Olha lá Aqui tem alguma coisa pra estancar, ó Uma flanela Achou uma carta Pega o pano, cara Bala de prata? Não Uma foto De escapulário O que é isso, cara? Vamos ler essa carta aí, ó Evidência É a carta da Kaylee Vamos ler, cara Ó A carta de confissão De Kaylee Hackett Escrita para a avó Então ela tá confessando, né Que era uma lobisomem Etc Provavelmente, cara Isso é mais uma pista Mais uma Na verdade, evidência, né Pra gente provar Depois, quando sair daqui Tudo que a gente tá dizendo Que não é uma mentira Quem é que vai acreditar também? Cara, a gente tinha que achar Tinha que pegar esse pano aí, cara Opa Morte Tarô encontrado Morte A morte assume muitas formas Pode significar mudança Transição Transformação Geralmente é interpretada Como um sinal de esperança No seu caso Ela só significa Morte mesmo Então essa carta Deve mostrar Como algum personagem Morre, né Tá tudo Acambaleante, velho Alguma coisa pra cá, mano Tem uma porta aqui Espero que essa porta aqui Não abra Se forem Ó Se forem dois caminhos Qual que a gente toma, cara? Tem alguma coisa aqui na cama Meu Deus Aquilo ali era o que? O intestino, gente Algum órgão ali O jogo tá muito sinistro, galera Bora Aqui tá trancado Vamos ter que sair pela frente Não, não Não Vocês ouviram o barulho? Um grunhido Deve ter um lobisomem pra ali Tem mais alguém na família, cara? Acho que a gente já viu todos na família, pô Só se for o Chris, né Será que o Chris tá ali preso? O Chris falou que ia lá embaixo buscar Ajuda, né Não voltou mais Uh-oh Uh-oh Lá vem o pequeno Bob Lá vem o Bobinho Bloquear a porta Cara, bloqueei a porta, velho Eu odeio me esconder, velho Sempre me ferro me escondendo Ih, não Era pra se esconder Era pra se esconder Consegue, 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 consegue Consegui Pô, mas vai ter um bicho aqui, cara Olha o Bobinho vindo A gente vai morrer, cara O Ryan vai morrer E vai morrer pelo menos de uma forma De uma forma maneira Não queria que o Ryan morresse, não, cara Tá dando nem pra respirar, mano O Bob vem devagarzinho, né Ele vem que nem um serial killer, velho Boa Agora ele não abre Você não pode se esconder de mim na minha casa, verme Seu cuzão Agora a gente xinga ele, né Caraca, mano Casa da família Hackett com Laura Corra, Laura Caraca, tá o momento mais tenso, cara Se esconder ou correr Sempre correr, cara Só vou me esconder quando não tiver jeito mesmo Ganhamos Nossa senhora Se eu erro aqui era um abraço Ia cair no espeto Atenção Quick time events Decisões rápidas Uh-oh Tua casa também, hein Tá precisando de uma reforma, hein Papel de parede aqui Todo rasgado Tá A gente pode andar aqui Temos um pianinho O que que há no piano? Não, tu não vai tocar o piano Não Nem pensar Não, tu vai tocar o piano, pô Fazer um barulho do caramba Mó burrice da história, pô Tem uma carta nesse piano, não? Mó cara de ter uma cartinha aqui, pô Mais uma evidência Tem uma caveira aqui, velho Tem ursos por aqui? Troféu de caça, ó Os espólios, na verdade, do talento de caça da família Hackett A maioria das pessoas cobriria os ferimentos de bala e os machucados Talvez tenham deixado assim pra lembrar que os animais estão mortos mesmo Então tá com a marca da bala ali no crânio do animal Especialistas aí, ó Que animal era aquele? Não me parecia muito um urso, não, tá? Ó, vários, ó Vários empalhados aí, ó Na parede Nossa, mano A gente tá num lugar muito sinistro, cara Cara, dá uma olhadinha aqui Opa O sol Pegamos o sol A vitalidade de um novo dia Ainda há tempo de acordar com o calor de ter sobrevivido à noite Suas escolhas, suas ações Sua própria vida está em jogo Cabe a você encontrar o seu caminho na escuridão e ver o sol nascer mais uma vez Então o sol é a salvação Faz alguma coisa aqui Pô, gente, a gente nem deu a volta lá Que susto Qual é a coroa Não, coroa Tinha que ter dado a volta pelo outro lado Ela tá se transformando, hein Não estamos mais de brincadeira, garotinha Tenta, filho da puta Ai Olha que eu não tenho prata suficiente pra te matar Mas com certeza eu posso fazer você sofrer Acho que vem Tomou Tomou Luta nada, velho Tu não luta nada Tomou Que beleza Acaba com ele É a carta do imperador Tem que matar o velho também Ih, virou Hum, a luz Atacar ou correr, cara? E agora, galera? Vou correr, velho Vou correr Corre, mano Qual a sua posição? Qual a sua posição? Decisão errada Pô, a luz Ih, meu irmão Liberou o Nick Caceta, cara Cadê você? Tinha que ter atacado ele Parem com essa porra Agora mesmo Atira nela Arranca a cara dela Sabe o que ela fez com a Kaylee? Ela matou sua mãe também Para! Pô, a gente ganhou a confiança dele, lembra? Acho que se a gente não tivesse ganhado a confiança dele desde o início lá Nas nossas decisões Ele poderia matar a gente agora A gente não vai gostar nada disso A gente fez ele gostar dela, lembra? Lá na prisão Eu acho que eu devia ter matado o velho ali, cara Era a carta do imperador Falava isso, cara Né? Deixa ele sangrar, lembra? A carta falava, mano Tinha que ter matado o velho Dei muito mole Fiquei numa de ser bonzinho Aqui eu acho que, cara Não vai ter pra onde fugir, irmão Já era pro Ryan já Se escondeu no forro Se tiver que prender a respiração aqui, babou Ai, meu Deus Eu odeio isso Meu Deus Meu Deus, vai embora, cara Aquela vez eu segurei até o final e deu errado, lembra? Só com o Nick lá no início que eu consegui Agora ele saiu Respira Deu certo, deu certo Deu certo, deu certo Vamos, Ryan Pô, o Ryan não pode morrer, cara Ryan é maneirão Uh-oh Cara, por favor Tem que me ajudar Raiu? É, eu prometo Não conto nada pra ninguém Não, cara Família primeiro Senão eu vou ter problema Pô, que vacilo Esfaquear ele? Não, não vou esfaquear ele não Por favor Você pegou a minha faca? Caminho atualizado Opa Laura Olha a Laurinha como vem Procura alguém do seu tamanho Travis Correu Correu, doidão Pô, eu tô muito bonzinho, cara Devia ter esfaqueado ele também Calma, Laura Sou eu Que porra Aconteceu com você Você sabe, né Nada fora do normal É agora a carta De ela morder ele É agora a carta do Tarot Será? Dos amantes, lembra? Que aí ele regenera e não morre, pô Eu sinto muito Ela tem que morder ele, cara Tá feio, né? Ela tem que morder ele, cara Eu fico tentando dar um jeito Em seja lá o que isso for Mas todo mundo se machuca Primeiro Max Agora você Simpático Não é culpa sua Eu não tinha que ter vindo pra cá Não devia ter deixado você vir Você não manda em mim Sai daí, o Bob sabe que vocês estão aí, cara Fica de resenha aí, pô Foi mal Tudo bem Eu vou morrer Você perdeu muito sangue Vai morrer Mas eu vou me recuperar, né Espera Talvez se recupere Só mordendo ele, pô Morde ele, mano Vai Vamos Tem que deixar Tem que deixar É a única chance, mano Depois a gente tem que matar Quem mordeu eles, né Eu tô sentindo a coisa No caso, quem mordeu o Max Porque a gente não sabe quem é É o Chris? É o Chris, né É o Chris que tava lá Esperando por eles uma noite antes, né Morde, morde Pode morder Numa escolha você tem chance de sobreviver Na outra não É que a gente criou o maior laço dele com o Chris Hackett, lembram? Lá no início do jogo Aceita Aceita Óbvio Nem pensa Só morde Anda Ó, caminho escolhido Senão ele teria morrido Conseguimos salvá-lo, hein Pelo menos por enquanto Que doideira, cara Prontinho pra você Lá vai ela, ó Nhafio Toma Não, deixa Não, deixa Não se afasta Deixa rolar Senão ele vai morrer Eu tô viajando não, né Gente É pra fazer isso mesmo, cara Ok, 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 ok Ah, mó mordidão, tá Foi, troféu conquistado BLEBOTOMIA Bora Agora temos dois Dois zumbis aqui Mais o Nick Mais o Max São quatro, né Nos monitores Quatro estão infectados Será que a gente tá fazendo Cagada Hashtag Descubra, né Ó Ferro velho de Hackett Com Dylan Debaixo de chuva E aí está ele E a Caitlyn Caitlyn não A Caitlyn, né A Caitlyn já morreu Então Por que você não me diz logo Exatamente o que viemos aqui procurar É, parece que a maioria dos carros Já teve as peças retiradas Ficaram só as carcaças O que não ajuda muito Tá, então nós procuramos os Motores? Qualquer coisa mais ou menos inteira Saquei Ó, e daqui nós vamos continuar No próximo episódio Porque o programa de hoje Passou voando Meus amigos Rápido intervalo Rápido break Na volta Tem a resposta Do PS4 Você não é nem louco Nem biruta Nem maluco De sair daí O jogo tá bom demais E o papito Volta já De volta com o A Games Pra você ligado com a gente Aqui na tela do Space E também ligado com a gente No YouTube Ó, já deixa o seu like Já se inscreva no canal Se você é novo por aqui No canal do A Games Agora deixa eu falar uma parada Pra vocês Baita episódio hoje Eu achei que a gente ia matar O Ryan Não matamos Eu achei que a gente Eu achei que a degringou lá e ali Em algum determinado momento E apareceu no último episódio E apareceu no último episódio Eu não faço ideia Aí dos acertadores Vamos botar na tela Quem acertar na tela Quem acertou no último por exemplo Tá lá na tela pra vocês Um dos líderes Em acertar em acertar o Password na história do A Games Carlos Schultz Que acertou o último Password Antes de todo mundo Que era Porco do Mato Então ó A tropa dos acertadores do Password Espero que vocês Tenham estado inspirados Durante a exibição do programa de hoje Viu? Eu volto na sexta-feira Tá? Com mais um episódio Eu não vou estar por aqui no Brasil Mas vou deixar tudo gravadinho Guilherme Beltrão Apresenta o programa E eu trago a gameplay durante Pra fazer esse esforço E finalizar Essa novela Essa série Essa saga de The Quarry Que eu sei que vocês estão gostando O tanto quanto eu Viu? Valorizem Beijo nas crianças Tchau e bem Esse é Game Over por aqui E eu fui Tchau, tchau Game Over